Muito legal, assim Teve algum episódio que... Ah, pode terminar Coisas que eu nunca... Isso eu nunca falei também Em lugar nenhum Muito obrigada, cara E ontem, ontem Tava com a minha mulher Aí, ela é fã pra caramba de Castelatimbu Gabi, um beijo pra você Mas não, a gente não vai assistir Castelatimbu Mais uma vez juntos Amor, vamos assistir Castelatimbu? Gabriela? Que estica Castelatimbu, bicho Ela pensa que tipo, assiste Castelatimbu Com o Pedro Dá sua fala aí, amor Cala a boca, para, nada a ver Gabi, ele vai assistir sim Vai assistir sim Ele vai sim Porque se dá liberdade, daqui a pouco vai querer alguma coisa com a roupa do Pedro Vai saber Ai não, pelo amor de Deus Só de cartola Aí eu tava falando com ela Aí eu tava pensando em coisas que as pessoas não sabem Coisas que só a gente falava Infelizmente Ela sabe que a imaginação é uma merda Você trouxe essa imagem para a sua cabeça Exatamente Para com isso, Crê Não pode Agora eu vou continuar de olho peixado É só Se eu falo pra você Não imagina um elefante azul O que aconteceu? Um elefante azul Exatamente Você não pode fazer uma coisa dessa Tá Quanto as pessoas estão assistindo aí? Todas elas agora imaginaram você Com o Pedro de Cartola Com a Gabi De Cartola Você tá entendendo? Tá bom Mas não vai acontecer A Anne que tá assistindo A Anne A Anne Olha a Anne Parabéns Ó Eu falei pra ela Uma coisa que eu nunca tinha falado Assim A gente tava vivendo ali todo dia Tem muitas histórias Que aconteciam Que tipo Ah, isso aqui não vai Interessar as pessoas As pessoas querem saber do tipo Vocês ainda se falam? Essas coisas que as pessoas Geralmente querem saber, né? Sim E Não, a gente se fala de vez em quando Ainda no WhatsApp Tipo Só respondendo Porque às vezes a galera Falou assim Mas e aí? Se fala o que fala É A gente tava lá O quarto do Nino Ele virava Pra dar acesso ao quarto do Nino Tinha um contra-regra Que não era tipo Você fazia lá No soldadinho Virava Não tinha um negócio elétrico Ali, não sei o que Era um rapaz lá atrás Com uma manivela gigante Virando aquele negócio Aquela manivela Se tinha que gravar de novo Coitado do cara Não Tava lá Mas enfim Esse cara Era um cara que era contra-regra E fazia várias coisas Um dia a gente tava gravando E De repente Meio que Caiu a luz assim E um grito Cultural Assim De grito de morte Que esse cara Ele sofreu um choque Ferrado Num quadro de luz Dentro do cenário Uma coisa bem Que impactou pra caramba Não aconteceu Levou Todo mundo ficou com susto Não sei o que Mas Bombeiros Tinha tudo lá dentro Foi prontamente socorrido E não aconteceu nada Graças a Deus Mas é algo que eu nunca vi Ninguém comentando Não vi a Cintia falando Não vi ninguém falando disso E foi um negócio Que deu Tanto é que Memória ruim Mas tem umas coisas Que eu lembro Isso ficou muito marcado O cara levou um puta choque Um grito Meu Deus Caramba Não teve um cara também Que teve alergia A pena Alguma coisa assim também Não O Cássio Ah foi o próprio Cássio Que tinha um episódio Que ele tinha tipo Um espanador Eu acho Que aí ele engoliu Uma pena Foi alguma coisa assim Eu não lembro E ele foi parar no hospital também Eu não sei Eu não lembro Não lembro Desculpa Agora Agora realmente Eu quero saber do episódio 18 Minuto 13 O da Zula É mesmo? Não Mas mandei bem Caralho Eu não gostava muito da Zula Se você não tivesse mentido Teria sido incrível Incrível A Zula é aquela menina Que aparece né Azul Azul é Do nada Eu não gostei muito dela É um episódio que fala de preconceito Gostei dela É Eu não gostei muito da Zula